Fala galera aqui que está falando é Tick pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradford 2017 galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito bem conseguimos o acesso estamos aqui nessa próxima fase também jogamos aí dois amistosos e fui lá contra Chapecoense e o outro lá foi contra a equipe eu tô até esquecido contra quem foi galera deixa eu ver aqui ó foi contra a equipe do Liverpool é foi contra o Liverpool a gente perdeu de 2 a 0 e contra Chapecoense a gente perdeu ali de 3 a 2 nossa que foi mal hein nesse vídeo a gente pega a equipe do Vila Real depois vem aqui a equipe do Espanhol depois vem o Deportivo de La Corona ali nossa e depois vem o Barcelona aí azedou hein aí a gente praticamente já vai sabendo vai perder bora aqui ó pega a equipe do Espanhol galera mas primeiramente eu vou em busca de um reforço porque não vai tá pra gente jogar aqui essa liga aqui com esse time galera esse time aqui que a gente tá tá muito fraco então eu pensei em vou vender esse é vou vender esse aqui ele é um atacante que praticamente jogou todos os jogos aí na série B e só fez só isso de Kuka no caso só vem três escus aí no campeonato até se até se borra também se borra lá também não foi muito bem lá mas então vai lá muito melhor ali e é raro aqui achar a lateral aqui com criação que não vem atuando ruim aquelas partida que faz muito mal então eu vou vender esse aqui e vou em busca de um atacante quem sabe a gente pode pegar um atacante por 15 milhões ou 16 milhões deixa eu ver ó tá custando ali 5 milhões 260 mil bora tentar um 6 milhões será que ele pode ser ninguém quer 6 milhões então bora menos que é praticamente não vou querer ali por um monte mais então bora tentar aqui ó 5 milhões e 700 será se ele vai por 5 milhões e 700 bora aqui ó agora para impulsos que a gente tá ali com 16 milhões para contratar um jogador bora ver aqui ó a gente vai precisar aqui de um atacante pela direita bora pesquisar aqui ó tem não Neymar não vai montar aqui um por 14 milhões ó tem esse aliás Rodrigues não não deixa eu ver outro aqui tem esse Pedro Chelsea do Chelsea ali ó nossa tem um verão muito bom ali tá quantos anos nós estamos trinta se deu ano mas já não tá deixa eu ver outro aqui ó tem Lucas galera o Lucas aqui ó já me agradou tá custando 14 milhões então deixa ele marcado deixa eu ver outro aqui ó tem esse o Alcott tem quantos anos? 29 anos não deixa eu ver outro tem esse daqui ó que é de Bala o Alcott de Palinha de Palinha de Palinha é bom hein de Palinha galera esse eu vou tentar bora tentar trazer de Balinha aqui ó da equipe da Juve pra fazer uma oferta aqui de 14 milhões bora mandar 14 milhões e vou mandar aqui um pouco aqui eu vou mandar aqui é 14 milhões e 800 bora ver se ele vai querer aqui ó praticamente vai pedir mais é recusou minha oferta então já bora desistir bora então aqui tem que tentar aqui com o Lucas agora tem que tentar com o Lucas do PSG ó aqui ó Lucas tá custando ali 14 milhões e 200 e pouco então bora aqui ó a proposta de 14 milhões e quantos? 14 milhões e 800 bora ver ó 14 milhões e 800 mil e recusou novamente agora tem que estar com 15 milhões será que ele tá recusando 14 milhões e não é porque a gente deu pouco dinheiro então bora mandar aqui ó recusou então esse homem ele não tá querendo vir para a nossa equipe o Cavano tá custando quanto? o Cavano já tá velho não tá então bora vim outra aqui bora ver outro é galera tentei aqui com todos aqui vou mandar uma proposta que mais nenhum quer vim para a nossa equipe então ó eu tentei aqui para esse Belarabe ele aceitou então eu acho que ele vai ser nosso oferta esse aí vai ser nosso reforço mas tem aqui também esse Lacazette que eu não tentei tem esse Alain Damião não tem esse Toraza aqui do Cerro do Cerro ali que é do Cerro Portinho mas o mais agradável foi esse Belarabe ele já fez 17 gols mas o Leandro Damião ele fez 33 tem esse Lacazette e tem esse Sebastián 300 mas eu não sei eu não sei que eu acho que vou contratar esse Leandro Damião aqui até que tá fez muito gol ali ela fez muito gol ali será que ele pode ser nosso reforço? eu vou tentar vou tentar aqui com ele aqui se ele vim porque é o que mais fez gols ali e tá custando 10 milhões para mandar 11 milhões para ele aqui ó 11 milhões bora ver se ele vai querer ali por fim para a nossa equipe nossa 15 milhões tá cara hein 15 milhões é claro vou assinar vou assinar porque senão assim vai perder muito tempo aqui e a gente só vai conseguir fazer só dois jogos aí então bora botar aqui o número da camisa aqui automático nosso reforço aqui é Leandro Damião aqui que está na nossa equipe tomara que seja aí para ele jogar bem na nossa equipe e a nossa estrela ali vai ser contra a equipe do Vila Real deixa eu ver a nossa equipe está bem esse é o time vamo que vamo bora vem tomara que a gente consiga essa vitória aqui nessa estrela contra a equipe ali do Vila Real a gente começou muito bem ali o Japone ali fez o gol e tem um penalti ali para a equipe do Vila Real começar muito bem bora ver como é que faz aqui no decorrer do jogo aqui ó amassar para a gente ali com o guarda do meu Japone que está emprestado aqui na nossa equipe a gente começou mal achei tá mal no jogo estamos muito mal no jogo estamos jogando pelo meio bora botar pelo meio agora bora ver se ele consegue virar esse jogo ali vamos que vamo contra eles ali 1 a 1 ali contra a equipe do Vila Real bora fazer uma mudança aqui ó deixa eu ver ó nossa Leandro Damião tá cansado o que mais hein agora eu acho que ele cansa muito rápido tomara que não seja esse agora só você tomara só por causa que a estrela dele ali porque ele está cansado então vou deixar esse meu racho vou tirar ele então botar aqui Mario na enxerga ali vamos que vamo aparecer esta nossa 2 2 a 1 ali para a equipe do Vila Real virar jogo é vira o jogo e ainda faz mais um ali no decorrer do jogo castilejo ali fazer o terceiro agente que estreou aqui pertinho ali para a equipe do Vila Real bora pegar outra equipe aí a do Espanhol ali se é um jogo difícil eu ver aqui como é que foi aqui ó Leandro Damião Estrela foi mal é que dá pra dizer difícil isso aqui também olha os jogos dele aqui não é um 6 a nota dele média dele ali é 6.0 6.1 é 6.0 a 9 é a média dele mas teve alguns jogos aqui ó que ele jogou bem mas não tem que correr tomara que ele venha melhorar no decorrer do campeonato vamos ver agora contra a equipe do Espanhol esse jogo aqui a gente tem que ganhar temos que ganhar esse jogo aqui se a gente quiser brincar pela faca por ali ou pela uma não é fácil eu pego uma Eurocopa ali então vamos que vamos aqui ó contra a equipe do Espanhol e isso galera vamos que vamos ali contra a equipe ali ó do Espanhol ali 0 a 0 por enquanto bora aqui um 4 boa quando a gente ali dividir com a mão ali bora ver que a gente ta indo muito bem 8.8 contra nada tá mal estão indo muito melhor que a gente a gente passa a bola a gente tem um 54 contra 46 da gente bora ver ó se nossa equipe ta bem porque a gente fez gol então acho que vou deixar assim vamos que vamos para esse segundo tempo uma salada ali pra gente mas que não empate o jogo o Barcelona vai perto a gente faz mais um gol ali ó Leandro também se encantou tomara que agora só seja pra ele subir aqui no campeonato então bora tirar aqui ó esse é o Saldinho bora o ataque Matos bora fazer outra mudança deixa eu ver é eu acho que é só essa mudança aí ó vamos que vamos atender muito bem no jogo 2 a 0 pra gente ferro mais um ali ó ferro de Sandi é martelo ali eles diminui ali e o Barcelona perdeu perdeu para a equipe do mundo Muricy ali então foi o que vamos foi o que vamos porque não está nada perdido comecei o campeonato aí com medo do Barcelona mas até que eu tenho que ter medo mesmo porque ele perdeu para a equipe muito mais fraca ali foi para a equipe do Filha Real galera deixa eu ver a gente ó o Barcelona ta lá embaixo para ver agora a equipe do Deportivo do Barcelona ali passei fora de casa o jogo então bora tentar ganhar esse jogo bora tentar ganhar esse jogo bora tentar ganhar agora só com 3 pontinhos o campeonato começou agora não tem muito o que ver ali então vamos aqui vamos deixar aqui vermelho tonel azul bora botar aqui ó deixa eu ver 4-4-2 já ta mas ta só com 1 milhão ali no caixa mas vou subir alguns jogadores para depois vender ou permanecer com ele aqui no time e vender aqui daqui do time principal que ele ta muito caro os jogadores aqui a gente pode arranjar um bom dinheiro aqui na equipe então vamos agora contra a equipe do Deportivo La Corona ali deixar pelas laterais assim esse ai vão que vão ali contra eles e isso galera vão que vamos ali contra a equipe ali do Deportivo La Corona ali 0-0 por enquanto Barcelona ali vai ganhando 2 a 0 ali para a equipe do Girona deixa eu ver ó ele ta bem estamos indo muito bem no jogo então vão que vão pro segundo tempo vamos que vão deixa eu ver quem tem esse daqui tem final sem passe vamos sem passe vou deixar aqui com Exu ali vou falando que vamos pro instante ai desse jogo segundo tempo 0-0 bora fazer uma mudança para botar aqui ó Marenchevdi deixa eu ver aqui mais vou tirar aqui na lateral daqui Matus pronto vamos pro instante do jogo 0-0 faca pau joga esse ai ficamos ali no 0-0 ali contra a equipe do Deportivo La Corona nosso goleiro dele pegou muito ai 8.0 ali nosso goleiro também pegou muito também com o José Antônio Caro ali fez 9.3 foi melhor em campo foi melhor em campo é foi ele mesmo melhor em campo em nosso goleiro ali agora para pegar a equipe do Barcelona esse jogo muito difícil ele vem de vitória de nossa foi goleado acho que aqui ó aqui o menino foi goleado ali pelo que eu vi ali 4 a 0 ali por equipe do Girona que foi o que subiu com a gente da segunda divisão então bora tentar ganhar esse jogo porque tá difícil se a gente ganhar pra ir daqui ó a gente pode botar medo nos demais times aí acho que vou botar um time pra cima vou botar um time lá porque eu não tenho medo do Barcelona nem vou levar uma goleada mas pelo menos a gente foi pra cima deles com fogo no sol deixa eu ver ó a gente tá bem nossa equipe não tá cansado tem que tá com duperatum então bora pra cima da equipe do Barcelona vai ser na casa dela não tá bem pensei que ia ser na casa dele mas não vai ser na nossa casa ali funk vamos ali contra eles e isso galera funk vamos ali contra a equipe do Barcelona mas deixa eu ver aqui ó eles estão jogando ali pelo meio na fila laterais beleza deixa eu ver tem 3 volante então eles estão com um pouco de medo mesmo né galera então ó eu acho que eu vou deixar assim eles começaram com a boss bola praticamente o jogo vai ser todo dele então eu vou pegar uma peça aqui ó vou recuar a nossa equipe deixa assim deixa assim é não tem muito o que fazer mesmo eu acho que eu vou vou mudar vamos dar formação eu só botei aqui só pra ver porque as vezes quando eu tinha um campeonato quando eu não tinha quando eu não gravava eu botava o time uma formação quando eu começava o jogo parava botava a formação eu conseguia ganhar para o time então eu vou tentar isso aqui bora ver se vai dar certo bora ver se vai dar certo bora botar aqui ó esse Ambrice aqui e vou deixar aqui pelas laterais vamos aqui vamos ali para esse segundo tempo ali em 0 a 0 contra o Barcelona vai acabar o primeiro tempo esse aí ó 0 a 0 no primeiro tempo até por acaso conta a gente ali ó Leandro Damião começou ali fazendo com a 0 contra a equipe Barcelona começou ó deu certo deu certo aqui que eu fazia isso quando eu não gravava vídeo eu fazia quando eu jogava assim para as fute eu fazia essa forma tática eu vou fazer uma tática ofensiva quando eu começar o jogo eu fazia uma tática normal assim eu não 4-4-2 uma tática defensiva eu sempre ganhava o jogo então eu vou tentar aqui com a equipe Barcelona e até aqui tá tudo certo tomara que continue assim então vamos aparecer segundo tempo ali 1 a 0 para a gente nosso cara claro o jogo ali André Gomes bora fazer uma mudança deixa eu ver vou tirar aqui na lateral botar aqui ó Matos deixa eu ver aqui no meu campo tá bem vou deixar assim vamos para o as tanto do jogo o Barcelona melhorou aí nesse decorrer do jogo mal nossa é frente é sinceramente a gente fez um gol um gol a gente fez psica e não ia conseguir fazer gol é até que não deu muito certo deu certo no comecinho mas depois o Barcelona se encontrou e fez o gol da vitória aí mudou-se que ele fez eu acho que foi isso mudou-se que ele fez ele e viraram o jogo ali contra a gente ele não consegue vitória contra o Barcelona agora no próximo vídeo bora pegar a equipe do Sevilla e pelo vice-líder do campeonato ali ó do campeonato ali galera eu acho que eu vou trazer também esse jogo aí deixa eu ver aqui ó contra quem a gente vai jogar na próxima rodada vai ser ah vai ser pela Copa da Espanha então é isso galera bora vamos aqui ó contra o Sevilla ali é o vice-líder do campeonato deixar aqui na gestão de branco beleza bora botar aqui no 4-4-2 aqui ó normal já deu certo deixa assim vamos aqui vamos ali contra a equipe do Sevilla ali deixa eu ver é esse é o time vamos que vamos ali contra eles eu vou deixar aqui pelo é deixa pela lateral aí mesmo e isso galera vamos que vamos ali contra a equipe ali do Sevilla ali ó 0-0 por enquanto 2-0 Sevilha atlético contra a Sevilha normal aí que é o Sevilha aqui todo mundo correto nossa 2-0 2-0 é a equipe do Sevilha ali original que eu conheço esse aqui eu não conheço eu confesso a vocês vim conhecer agora aqui quando eu vi essa série foi escrito que vocês juraram a gente fazer aqui bora ver aqui nossa equipe ó nossa equipe tá mal no jogo muito mal mesmo ali então bora botar aqui ó estou jogando ali pelo meio Bora voltar pelo meio aqui, bora se a gente consegue melhorar um pouco aí nesse segundo tempo 2x0 ali para a equipe do Sevilha, a gente não consegue um empate nem pelo menos fazer um gol aqui contra a equipe desse ali Bora voltar aqui na lateral, bora voltar aqui no ataque e bora chover no meu campo também Eu vou deixar assim, vamos que é um prazo dentro do jogo, 2x0 para a equipe do Sevilha É, não conseguimos a vitória, foi expulso aqui, nossa foi expulso um deles, foi expulso aqui um da gente Aqui um zagueiro, então bora tirar aqui esse porra laço aqui, bora voltar aqui ó, esse Alex Munoz Pronto, vamos que é um prazo no jogo, 2x0 ali para a equipe do Sevilha, a gente não consegue a vitória E no próximo vídeo, bora pegar a Jair da pré-oitava aqui ó, contra a equipe do Real Sociedade ali pela Copa da Espanha Então é isso galera, Copa da Espanha não é, Copa do Rio não é, então é isso galera, vou ficando por aqui Pede não ter já você, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha na rede social galera Jogue seus amigos, e até o próximo vídeo Fui Fui